Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, estou trazendo hoje mais um vídeo para responder perguntas que têm chegado até o meu canal e também ajudar vocês quando se depararem com esse problema na sua lavadora de alta pressão. Eu vou ligar ela aqui e mostrar para vocês, pessoal, qual é o problema que está acontecendo com essa lavadora? Mostrando aqui, vou acionar ela. Como vocês puderam observar, está emitindo somente um barulho, mas não está ativando a lavadora. O que eu preciso fazer quando apresentar esse problema? Eu preciso abrir essa caixa da elétrica aqui, dessa lavadora de alta pressão, a qual eu quero mostrar para vocês agora. Com uma chave de fenda, eu vou abrir ela aqui e mostrar para vocês, tá pessoal? Olha só. Vou tirar aqui o capacitor. Como vocês podem ver aí, pessoal, só alertando, pessoal, que é com a tomada desligada, tá? Vou soltar aqui o capacitor. Para a segurança, vou descarregar ele, vou deixar do lado aqui e vou pegar um outro aqui e vou fazer a substituição. No meu canal tem, pessoal, como testar o capacitor com multímetro e também com o invento caseiro, a qual disponibilizei lá para vocês. Se você não tem o multímetro, você pode usar aquele invento caseiro e também testar o capacitor da sua lavadora. Agora, já fiz a substituição, vou fechar essa caixa da elétrica aqui e vou acionar novamente e mostrar para vocês. Fechei ela aqui. Vou ligar novamente na tomada. Preciso segurar aqui a lavadora e vou ligar novamente aqui, pessoal. Olha só. Como vocês puderam ver, pessoal, foi somente o capacitor. Ele não estava conseguindo armazenar a energia para acionar esse motor. Você assistindo esse vídeo, você irá gastar somente com a pele, peça, e irá resolver o problema da sua lavadora de alta pressão. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.